Bom dia, meu nome é Ramon e hoje eu vou estar apresentando o artigo com o nome Designer Drugs, analisados por LDI positivo MS, MALDI positivo e MALDI positivo em imagem acoplada a FT e CRMS. Eu vou iniciar falando da introdução dos objetivos desse artigo. Primeiro, o que são Designer Drugs? Designer Drugs são as versões sintéticas de uma droga ilícita que foram modificadas para intensificar os efeitos psicoativos ou até mesmo alterar esses efeitos. E dois exemplos dessas drogas são o 25X-NBOME e o 25X-NBOH. Eu trouxe aqui a estrutura das duas moléculas e, como a gente pode observar, a diferença entre elas está nesse grupo ligado ao oxigênio. Aqui nós temos uma metila e aqui nós temos um oxigênio. Esse X vai ser um halogênio que vai estar ligado à molécula. O objetivo desse artigo é analisar sete amostras de Designer Drugs contendo o 25I-NBOME e o 25I-NBOOH, ou seja, esse X aqui é um halogênio, como eu falei, nesse caso, o iodo. A primeira análise que o artigo traz é do LDI positivo MSO e ele analisa sete amostras, como a gente pode ver nessa tabela aqui dos espectros, e o observado é que das amostras 1 a 6, os sinais que apresentam são os sinais referentes ao 25I-NBOME, ou seja, esse sinal aqui em 428. E esse sinal é referente à molécula mais o hidrogênio e aqui em 450 é o sinal da molécula mais o íon sódio. O que dá para observar também é que para a sétima amostra, os sinais que apresentam são referentes ao 25I-NBOOH. Apresenta aqui esse sinal da molécula com o hidrogênio, em 414, o sinal da molécula com o sódio, em 436, e o sinal da molécula com o íon potássio, aqui em 452. O artigo traz também os mecanismos de fragmentação para a obtenção de alguns fragmentos dessas moléculas. Para o 25I-NBOME, eu vou estar mostrando aqui o mecanismo de fragmentação para a obtenção dos fragmentos 272, 291 e 306. Aqui embaixo está o mecanismo para a obtenção do fragmento 272. Inicialmente, o que acontece aqui é uma troca, esse grupo vem para cá e o hidrogênio vem para o nitrogênio. A gente vai ter agora esse composto aqui. E aqui novamente vai acontecer uma troca, vai trocar de lugar o hidrogênio com o iodo. E agora o que acontece aqui é uma clivagem desta ligação soltando da molécula este componente aqui, esse pedaço da molécula, que vai ser uma perda de 156 Dalton, tendo como esse fragmento aqui, o fragmento de 272. Outro mecanismo que pode acontecer é para a formação do fragmento em 291. O que acontece é simplesmente a clivagem desta ligação carbono-nitrogênio, liberando esta molécula aqui na forma neutra, e a carga positiva agora estando no carbono, que é esta molécula que tem a massa de 291, que é referente a este sinal aqui. E um outro mecanismo que pode apresentar é este daqui, que o que acontece aqui é o seguinte. O nitrogênio vai fazer um anel de cinco membros com este carbono aqui, e este hidrogênio vem para este carbono. Ou seja, esta ligação carbono-nitrogênio é clivada, e o nitrogênio forma um anel de cinco, e o hidrogênio vem para cá, formando assim esta molécula aqui, que apresenta a massa de 306, e seria referente a este sinal. Agora, eu vou estar mostrando os mecanismos de fragmentação para o 25I NBOOH. Eu vou estar mostrando aqui o mecanismo de fragmentação de dois sinais, o 291 e o 308. Inicialmente, o que acontece é a clivagem desta ligação carbono-nitrogênio vindo para cá, para o oxigênio, e o hidrogênio do oxigênio vem para o nitrogênio. A gente vai obter agora esta molécula aqui, que vai ter massa 308. E, a partir desta molécula, o que pode acontecer é a saída da molécula de amônia, que tem uma perda de 17, para a gente ter esta molécula aqui, e vai ter massa de 291, que seria referente... Este daqui seria referente a este sinal, e este daqui referente a este sinal. Outro mecanismo que pode acontecer é a clivagem direta da ligação carbono-nitrogênio para soltar, para ocorrer a perda deste composto aqui todo, deste fragmento todo, e a gente vai ter direto a formação do fragmento em 291. Ou seja, não vai precisar passar por dois mecanismos, por assim dizer. Depois, o que o artigo traz é uma análise de molde, positivo e LDI positivo, meio que comparando os dois. Primeiro, vamos aqui. Esta primeira fileira é referente ao LDI positivo, e estas duas aqui é referente à análise de molde positivo. Nós podemos observar, aqui pela imagem, que o LDI, quando a gente vai ter este tipo de aspecto aqui de imagem, ele não vai ser tão informativo como um molde, né? E a gente pode observar também a questão aqui, nesses espectros aqui da direita, é o seguinte, esse espectro de molde e esse espectro de molde, eles apresentam valores de T e C diferentes. Esse valor de T e C, ele está relacionado ao total de íons atuais, ou seja, a quantidade de íons que tem ali que estão sendo analisados. É observado que esse espectro aqui de baixo, ele apresenta um valor maior do que o elo aqui de cima. Isso se deve porque a aplicação da matriz foi feita de maneiras diferentes. Para o espectro de baixo, que apresenta um maior T e C, a aplicação da matriz foi feita por um spray. E, para o de cima, a aplicação da matriz foi feita utilizando uma pipeta automática. Ou seja, o que a gente consegue concluir com isso? Que a utilização da aplicação da matriz por spray, ela vai ter uma maior quantidade de íons do composto que a gente quer analisar quando se trata de molde. Ou seja, é melhor a utilização dos íons por spray, a aplicação da matriz por spray, do que a utilização da pipeta automática. E, finalizando, o que o artigo traz é esse espectro aqui, que seria de molde positivo MSI, ou seja, as imagens como eu havia citado anteriormente. E, aqui, o que os autores querem fazer? Eles estão procurando qual matriz é melhor para esses compostos. Ou seja, os compostos, como eu havia citado, o 25I, NB, O, ME ou H. E eles trazem aqui a amostra de quatro matrizes. O DHB, o SA, o TCNQ e o CHCA. E, embora o DHB seja muito utilizado quando a gente vai tratar de amostras de drogas e afins, para esse caso ele não foi o que obteve o melhor resultado. Muito pelo contrário, ele obteve o pior resultado quando a gente pode ver as intensidades dos sinais estão bem próximos de zero. O que obteve o melhor resultado para esse tipo de análise foi o CHCA. Que, como a gente pode observar, de acordo com que a gente vai aumentando a concentração, os sinais vão aumentando a intensidade. Ou seja, essas cores aqui estão relacionadas à intensidade dos sinais, como mostra esse medidor aqui do lado. Ou seja, o que dá para concluir a partir disso? Que, quando nós vamos analisar esse tipo de drogas, designer drugs, é recomendado que a gente use como matriz o CHCA. Bem, e aqui eu vou trazer agora as conclusões que os autores trouxeram. Os compostos 25i NBOMe e 25i NBOH, eles apresentam um padrão de fragmentação de fase de entendimento, como eu mostrei, e os mecanismos de fragmentação também, eles não são difíceis de entender, então a gente consegue observar e analisar esses sinais dos espectros. A aplicação da matriz por spray, auxiliado pela sonda de ESI, ela se mostrou melhor e mais eficiente do que a aplicação com a pipeta automática, que foi aquilo que eu comentei lá do sinal, da quantidade de íons totais na amostra. E dentre as matrizes estudadas, o que se mostrou ser melhor é o CHCA, que foi o que eu acabei de mostrar, referente da análise do mal de MSI. Bem, era isso que eu tinha para apresentar. Espero que vocês tenham gostado.